Bem-vindo pessoal do nosso canal YouTube, hoje com uma resposta, uma consideração pelo menos, às críticas recebidas pelo camarada Jones Manuel, lá de Recife, com quem publiquei coisas, com quem fiz lives, a quem respeito bastante, assim como o intelectual nascente da nossa cultura, mas que isso é um pouco intrigante, faz uma crítica muito contundente a uma intervenção que fiz num evento patrocinado pelo Instituto Brasil e Israel, no Museu da Imagem do Som, no dia 8 de novembro. Uma crítica que, vamos dizer assim, quase ofensiva, argumenta que seria assim, asqueroso, desqualificados os argumentos, falta de teoria, horripilante do ponto de vista político. Eu vou aqui apresentar o momento em que isso é colocado, porque, de fato, tem respostas, é um vídeo cheio de erros, erros de interpretação de texto, de falta de contexto, de confusão de conceito mesmo, e que eu estou me recusando a tomar, assim como um exercício de má fé, mas que, de certa forma, é o tipo de crítica, de colocação que eu tenho criticado. De fato, então, talvez as coisas que eu tenho dito alcançaram, mexeram com a estratégia discursiva que tem caracterizado aí o João Luiz Manuel, e espero que o meu vídeo seja um convite, assim, para ele refletir sobre essa estratégia. Me pareceu injusta a expulsão dele do Partido Comunista Brasileiro, mas agora, vendo, né, assim, esse discurso, assim, de produção de divisão, de ataque a aliados potenciais, de, uma espécie de menosprezo por aqueles que não formulam as coisas exatamente, né, da mesma maneira como uma pessoa formula, né. Mas vamos lá, então, vamos ver o vídeo, a parte, assim, onde o João comenta uma fala minha nesse evento. Essa dificuldade de classificar, por exemplo, o que o Hamas fez como terrorismo, isso não é em si antissemita e não cria mais sentimento antissemita, e já vou aproveitar e adicionar essa predileção que tem por esse conflito, o quanto o conflito no Oriente Médio ali não é uma pauta prioritária para pessoas como Roger Waters, que influenciam muita gente, isso tem também, na sua opinião, talvez um caráter antissemita? Em parte, mas eu acho que tem, tem uma questão de fundo na, na, na história, que é mais ou menos assim, ali a gente tem uma, um conflito, é, que é absolutamente singular, né, exemplo, Moisés, Jesus, a Maomé e as suas filiações pelo mundo, uma história super intrincada, é, sobreposições de imaginário simbólico o tempo todo, é, de tal maneira que isso elicia uma resposta, eu diria assim, meio global, de que todo mundo se autoriza a falar, imediatamente, ou seja, eu tenho algo que ver ali, porque eu acredito em X e Y, e, e, e isso é por um lado um problema, né, porque a gente, assim, fica prisioneiro de projetar naquele conflito a nossa geografia política, né, o nosso racismo, o nosso, tudo que tem aqui na nossa conflitiva, a gente molda e coloca e traduz ali, ou seja, isso é uma faca de dois gumes, porque me permite reconhecer, mas me reconhecer mal, reconhecer sem, sem perceber diferenças, reconhecer no sentido de, de ser identificado com a, com a coisa, né, então ali a gente tem uma história completamente singular, complexa, que merece uma arqueologia, e ao mesmo tempo um conflito, que eu entendo assim, ele é um conflito modelo, ele é um conflito que demarca a nossa época, é um conflito que desafia a nossa época, dizer assim, olha, como é que resolve isso? De certa forma, quando a gente resolver isso, eu entendo, a gente vai pra um outro momento, outro momento, outro momento histórico, outra forma de pensar conflitos, outra maneira de resolvê-los e etc, quer dizer, ele só está aí dessa forma porque ele, eu vou dizer assim, é um sintoma global, é um sintoma local e que é apropriado por mal, todo mundo que está em volta aí, e projeta, e toma ela para si, né, eu vejo isso como uma condição predisponente para, então, aí vai vir o antissemitismo, por quê? Porque o antissemitismo já está aqui, então você pega e joga ele lá, para dizer, olha, ele está vindo de lá? Não, ele já estava aqui, ele só encontrou ali a substância material, a carne, as imagens que a gente precisa para reativá-lo, né. Bom, dito isso, acho que tem uma coisa muito curiosa, né, na ideia de que você tem que tomar, assim, uma posição, né, por quê? Porque é claro quem é quem, né, e a hora que fica claro quem é quem, você cria identidades sintomáticas, fantasmáticas, que vão dar um problema terrível. Agora, se você, vamos dizer, a gente quer intervir ali, precisaria, com a opinião, com a participação, precisaria ter um pouquinho mais inteligência, no sentido, assim, de, como é que você faz para voltar para, agora eu vou, opinião própria, particular, voltar para Oslo, voltar para Rabin, voltar para, esse negócio... Ô, 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 Christian, vem cá, quem foi que descumpriu os acordos de Oslo? É impressionante, né, bicho? Eu vou até abrir a tela aqui, gente. Os acordos de Oslo foi quando o Fatah largou a luta armada, decidiu atuar pela diplomacia e costurar um acordo com Israel, aceitando a ideia de dois estados, gente, isso já foi tentado, Israel descumpriu os acordos de Oslo. Gente, Israel descumpriu os acordos de Oslo e matou o Yasser Arafat e saiu expandindo seu território. Gente, eu acho, inclusive, que vocês, nesse tempo, nessas semanas, já conseguiram ler algum texto, algum material. Caso não, eu posso indicar aqui para vocês. Por exemplo, tem um artigo que saiu em Outras Palavras, muito bom, sobre o Ramaz, que todo mundo sabe que estuda minimamente a questão palestina, que o Fatah se desmoralizou a partir do momento que ele abandona as armas, vai negociar com Israel. Israel cospe na cara da autoridade palestina, descumpre todos os acordos e isso aparece para a população palestina como capitulação. Então, sai da luta armada, entra na via diplomática, forma-se uma autoridade palestina. Uma autoridade palestina é que, na prática, não tem autoridade. Na prática, o povo palestino vem só palatinamente perdendo território nos últimos trinta e tantos anos e foi assim que o Ramaz se fortaleceu. O Ramaz ganhou uma eleição em Gaza, gente, em 2006, com o resultado de Israel descumprir os acordos de Oslo, desmoralizar a autoridade palestina, desmoralizar o Fatah, aí que o Ramaz ganha eleição. Isso não é sério, Christian. Christian Dunker, isso não é sério. Voltar para Oslo, quem foi que acabou com os acordos de Oslo, gente? Foi o Esporte Clube do Recife? Foi. Foi eu, foi minha mãe, foi quem, gente? Tipo, caralho, velho. Não dá. Sabe, desculpa-se, mas não dá, gente. Não dá para falar dos acordos de Oslo. Parece que o acordo de Oslo deu errado por uma abstração, por uma força fantasmagórica do espaço-tempo e não pela ação de Israel, que aproveitou o desarme do Fatah para expondir seus territórios. Foi isso que aconteceu. Jones, você precisaria, assim, tirar um pouquinho da cabeça que eu estou defendendo Israel. Estou criticando Israel ao dizer voltar para Oslo significa sair do muro e ir para a mesa. Eu sei muito bem que foi Israel que descumpriu, mas tem um detalhezinho que é que você pulou na sua indignação. Não foi o Esporte Recife, não foi o Náutico, não foi o Santa Cruz. Mas escuta, amigo, assassinaram Isaac Rapim. Em 96 é por isso que o tratado não foi adiante. E quem assassinou, quer dizer, muita história, mas pouca consideração por esse pequeno problema. Quem assinou os tratados de Oslo foi assassinado por um terrorista israelense. ou seja, voltar a Oslo não é voltar ao descumprimento, mas é voltar àquele momento em que a gente teve uma janela de diálogo, a gente teve uma aproximação entre palestinos e israelenses e que isso foi cortado. Mas isso só faz sentido, meu caro, se você admitiu uma separação que eu não vi no seu discurso e que é meio primária. Para quem faz política, você é um político profissional entre Estado e governo. Ou seja, a partir do assassinato de Rapim, da desativação do papel político de Chimão Pérez, fundador do Partido Trabalhista, a partir das reviravoltas que a gente tem com a entrada da violência dentro de Israel, assume o poder uma 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 forma fascista de governo, que é o objeto, que é o o o o problema que precisa ser enfrentado. Quando você diz o Estado de Israel, em vez de contar minimamente com essa diferença, ou seja, aquelas que eram contra a ocupação da Cisjordânia, aqueles que eram a favor da retirada das tropas das Colinas de Golã, aqueles que eram a favor de uma solução negociada, inclusive com o Fatah, perderam. Perderam para outros israelenses. Mas aí você teria que fazer uma separação que não aparece no seu discurso, que é, sim, os israelenses esquerda e os de direita, aqueles que estão lutando para uma solução negociada e pacífica e aqueles que estão a favor de um Estado fascista. Bom, sem essa separação que é histórica, qualquer um que olha para esse processo entende que voltar a Oslo é fazer Israel cumprir ou melhorar ou refazer as condições que foram dadas ali. E vamos esperar que, dessa vez, sem terrorismo. Terrorismo de Israel, dá para escutar? Israel está errado nesse ponto. Eu não estou defendendo, ô Jones. Eu estou criticando Israel por não ter levado adiante os acordos de Oslo. Mas política não é assim. Só os grupos anônimos. Essas são também as pessoas. E o que elas representam? Teve uma conversa até um certo ponto. Não sabemos se ia ser a melhor solução, mas caminhava, tinha uma promessa ali. Onde é que nós nos perdemos? E agora falo nós, dos dois lados, todos que se metem no assunto. Eu acho que foi quando a gente começa a alimentar um discurso do pró-Palestina, from the river to the sea. Quem ganha com esse discurso? Quem troca na boca do caixa o capital político? E aí, Christian Dunker, eu tenho algumas curiosidades para vocês. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Vamos lá. Ô Dunker, na época da segregação racial nos Estados Unidos, regime Jim Crow, você ia fazer a pergunta, quem ganha ficando do lado do movimento negro? Quem ganha ficando do lado de Luther King? Quem ganha ficando do lado de Rosa Parks? Na época do apartheid na África do Sul? Você ia fazer essa pergunta. Quem ganha ficando do lado de Nelson Mandela? Quem ganha ficando do lado de Stephen Becker? Ou na luta contra o colonialismo francês no Vietnã? Você ia fazer essa pergunta. Quem ganha ficando do lado de Rochemy? Quem ganha ficando do lado de Guiap? É sério, Christian. Assim, isso é pavoroso, viu? Isso é eticamente asqueroso, isso é politicamente pavoroso, isso é teoricamente ultra miserável, miserável, que isso é uma retórica para não dizer nada. Não vai ficar do lado do povo palestino, não, é? Aí quer dizer que tem um povo colonizado que está sofrendo uma tentativa, nesse momento, de genocídio. Aí não é para ficar do lado do povo palestino, não. Aí vamos fazer o exemplo mais absurdo? Aí na época do nazismo, do holocausto, não era para tomar lado, não? Era para fazer essa pergunta, Christian. Quem ganha ficando do lado do povo judeu? É isso mesmo? Pelo amor de Deus, Christian. Esses anos todinho lendo Fanon, tirou o quê daí? Tirou o quê daí? O que é crítico desse discurso? Escute, Jones, essa tua crítica não tem perna em cabeça. Jones, acho que volta para o Fanon, volta para todas essas situações que você mencionou, e veja lá, como em todos os casos, a gente tem forças internacionais agindo, então, bloqueios, a resposta ao apartheid sul-africano, e você tem o reforço da resistência local. Da resistência local de Stephen Beacon, de Mandela, mas também dos grupos brancos que queriam lutar e tiraram o Peter Botta. Esses são os grupos que eu estou convocando na minha colocação. Minha colocação não é sobre lados. Lados veio da sua cabeça. É sobre discursos. A pergunta é, quem ganha com o discurso do vamos from the river to the sea, quer dizer, Palestina livre, do Rio Jordão até o Mediterrâneo? Isso é lido. Quanto discurso pelo presidente Benjamin Netanyahu como uma ameaça à existência do Estado de Israel. Ou seja, é uma declaração de que nós não queremos uma paz negociada, a gente não quer um Estado com duas nações, a gente quer que vocês não existam. Esse discurso, e escuta o que eu falei, na boca do caixa, na boca do caixa, não quer dizer a fala maior, universal, desde fora. Na boca do caixa, quer dizer realpolitik. Você entende esse conceito? Ou seja, quem está manipulando o discurso de que os outros estão querendo abolir o Estado de Israel? Quem está usando, desde 1996, esse discurso para se instalar no poder? Quem está manipulando o medo das pessoas, a paranoia das pessoas, o preconceito e o antissemitismo contra os palestinos nas pessoas, o discurso securitário, a partir de um fragmento de discurso como esse? Totalmente desleal você dizer assim, não, mas isso ele só falou na grande Israel porque a palestrante ou a mestre de cerimônias mencionou. Claro que é a mesma coisa. Quer dizer, a sua inclinação para colocar o outro numa posição onde ele não está e chamá-lo de miserável. E dizer que ela não tem competência teórica. E dizer que ela... Bom, tudo isso que vocês acabaram de ouvir, porque eu estou fazendo uma análise de como funciona o discurso fascista e de como ele se aproveita daquilo que a gente imobiliza contra ele. Ou seja, isso é um procedimento básico que a gente tem até na psicanálise. Política, estratégia e tática. Por que é tão difícil perceber isso? Por que é tão fácil transformar isso em você está apoiando Israel? Veja, é essa a facilidade que gera efeitos de resistência, efeitos de ensurdecimento, efeitos de recusa de reconhecimento. Que gera uma situação discursiva, de impasse. Um lado diz assim, para que eu exista, você tem que deixar de existir. Eu vou do rio ao mar. E o outro responde, já que você está dizendo que eu não devo existir, isso autoriza você, então, ser tratado como um terrorista e que eu aniquile a sua população. E que eu pratique o genocídio. E que eu invada e criei muros e ser sem a população. É tão difícil entender isso? É tão... É aquela complexidade feita para enganar os outros? É um artifício retórico? Ou da grande Israel também. Ou da grande Israel, exatamente. Quem é que contabiliza isso para, enfim, manter... Aí, veja, o Cristian só falou de Israel porque a mediadora deu uma força, viu? Porque, senão, o discurso do Cristian ia ficar ali. Quem ganha defendendo a Palestina? O que ganha com isso? Tipo assim, percebe? A mediadora, que acabou de repetir o discurso da extrema-direita que a ONU não condenou a ação militar do Ramaz, acabou de limpar a barra do Cristian. Porque a fotografia ia ser pior. Ter a situação como está? Eu acho que é... Está no arro. Inclusive... Eu acho que é... Há 40... Vamos lembrar, há 40 semanas as pessoas estavam se manifestando contra... Exato. ...netar no arro antes dessa guerra. Quantas guerras já não foram feitas justamente para aplacar um conflito interno que está ascendendo? Inclusive, para quem não sabe, está nos cinemas, o filme do Amos Guitai, O Último Dia de Traca. Mas pense um pouquinho nisso, Jômes. 40 semanas a esquerda se organizando em praça pública, lutando contra uma manobra de anexação jurídica que o Benjamin Netanyahu está tentando fazer. Essas pessoas estão, por tanto tempo, lutando por quem? Por Israel? Não. Por uma ou outra relação com a Palestina. pela saída do Benjamin Netanyahu. Daí vem o seu discurso e diz assim, estas pessoas elas são também fascistas. Você alimenta qual dos dois lados com esse discurso? Entenda. Tem uma diferença entre lados, quem você está apoiando, e a estratégia, como você apoia. E você está simplesmente passando por cima dessa diferença. Você está pegando ali os detalhes, não falou, não mencionou, para concluir coisas que eu não disse. Estou tendo que te explicar aqui. Não é tão difícil. Então, gente, veja, acho que a questão não é perguntar onde é que você estava quando isso aconteceu, pensando no futuro. Não, não agora. Não agora tem um genocídio contra o povo palestino. Quem não coloca como prioridade absoluta da sua ação pública, da sua ação intelectual, a solidariedade ao povo palestino, o fim da matança praticada por Israel, o fim do assassinato em massa de crianças praticadas por Israel, costeou o alambrado, viu? Como diria o velho Brizola. Essa sua fala, Christian, costeou o alambrado, sabe? Costeou o alambrado. Olha, Jones, só se você é dono do alambrado. Só se você acha que, assim, as estradas são aquelas que estão na sua cabeça e não tem outras. Você está tirando disso que eu falei um apoio a Israel? Uma defesa do genocídio? Cara, então, vou te lembrar um pouco enquanto você estava aí, eu estava lá em Israel, na Universidade de Haifa, me atracando com sionistas ingleses que tentavam defender justamente uma aproximação com o Bolsonaro, procura aí, deve estar gravado em algum lugar. Eu estava lá discutindo com eles. Eu estava me encontrando com NGs de esquerda judaica, estava me encontrando com palestinos em Ramalá, eu estava visitando Hebron, eu estava visitando Simhot, eu estava visitando a prisão a céu aberto em Gaza, eu estava falando com o ministro, tá? do Fatah, que você diz assim, não importa porque são corruptos, você está desqualificando os agentes locais, percebe isso? E aí eu venho dizer que quem está assim, no alambrado, sou eu. Jones, você leu o que eu venho escrevendo sobre o assunto? Na UOL, sobre o atentado, onde a gente fala da ética da solidariedade, onde eu tento introduzir uma perspectiva que é assim, olha, tem muita gente, a gente concorda com muita gente no plano macropolítico, mas vamos pensar o plano da estratégia e vamos pensar também o sofrimento das pessoas, o sofrimento das pessoas sem contabilidade obscena, sem quem sofreu mais, quem sofreu mais, quem tem a razão histórica do sofrimento, porque para a psicanálise isso não funciona, a gente tem que escutar aqueles que estão diante de nós e estão sofrendo e outros que estão sofrendo e eu plano, vamos dizer assim, geral, a gente tem posições aqui que são tomadas e que eu acho que você não se preocupou em dar um Google a respeito, você não se preocupou em ver lá o meu nome e no manifesto de intelectuais, artistas e acadêmicos brasileiros pelo fim do genocídio e pela libertação imediata do povo palestino, onde diz lá é urgente paralisar o massacre perpetrado por Israel, enfrentar a brutal ocupação militar nos territórios palestinos da Cisjordânia e faixa de Gaza, a anexação ilegal e limpeza étnica de Jerusalém Oriental, o sistema de segregação, humilhação e apartheid exercido pelos palestinos e toda a Palestina histórica, incluindo o território do Estado de Israel, onde representam 20% da população, sinalizar de maneira enfática que não estamos dispostos a compactuar com o crime contra a humanidade, a união de todos os países que sejam dispostos a sustentar a lei internacional de maneira clara e consequente. O que é isso aqui? Voltar para Oslo, meu caro. Vamos fazer aplicar a mediação que for possível e a lei internacional. Israel está violando isso há décadas. Sim. O que queremos? Voltar para isso. Terceiro, revogar imediatamente os acordos militares de segurança já afirmados com o Estado de Israel. Sim. O que é isso? É o militarismo de Benjamin Netanyahu que precisa ser cortado desde fora. Apoiar a reativação do Comitê da ONU contra o crime de apartheid. Está aqui. Manifesto. Estive presente no dia que esse manifesto foi lançado lá no auditório Milton Santos na História e Geografia do Campos Butantã da USP. Junto com a Lene Clemesha, junto com Marcos Sokal, junto com o meu amigo Vladimir Safatley, com a Kel Romick. O que você acha que vem a minha posição? Não, não, mas isso é genérico. Eu também ajudei a organizar um manifesto, a parte brasileira na divulgação, na composição, do manifesto Red Clinic por uma psicanálise em solidariedade com Gaza. Veja aí, dá um Google. Está lá dito. Somos membros de organizações psicanalíticas e solidariedade aos nossos colegas em Gaza. Posicionamos-nos ao lado da Palestina contra o genocídio que está sendo praticado atualmente pelo Estado Israelense. Esse ataque atual, que já resultou na morte de mais de 10 mil pessoas em Gaza e em muitos assassinatos na Palestina, na Cisjordânia por colonos, está sendo conduzido com apoio de regimes do norte global que não se importam com a vida humana. O Estado Israelense e aqueles que deliberadamente o apoiam não se importam com aqueles que eles retratam como sub-humanos e que eles toleram na melhor das hipóteses como vítimas impotentes. Também estamos cientes de casos de profissionais clínicos dentro do Estado Israelense que se aliam a esse Estado e causam obstrução na supervisão contratada de psicoterapeutas árabes com os consequentes efeitos em pacientes árabes já traumatizados. Isso é uma cumplicidade inetrupulosa com a opressão uma traição à ética da prática psicanalítica. Esse contexto como muitas organizações internacionais e organizações israelenses locais tem declarado há muitos anos é o apartheid. Pior ainda são as proclamações de psicanalistas dentro e fora Israel que instrumentalizam o ataque de 7 de outubro para apoiar a invasão em curso em Gaza. Ou seja, qual que é a dúvida sobre a minha posição? Ou o que você está falando está seriamente apoiado em desinformação. Desinformação cabal. Ah, mas vamos ver o que ele falou lá no dia. Vamos pegar esse recorte lá no dia da apresentação que é com um grupo de sionistas. Já falamos sobre isso. Falta de leitura de geografia. Falta de entendimento do que foi aquela reunião com as pessoas sofrendo com as pessoas com medo seus parentes alistados no exército de Israel pessoas raptadas reféns e vai dizer não isso aí a gente não deve não deve pôr na conta vamos pôr outras imagens sim tem outras imagens e quando a gente está com os palestinos a gente escuta essas outras imagens a gente empatiza com o a violência que eles estão sofrendo mas entende uma coisa Jones o seu discurso é pra todo mundo o tempo todo a gente tem um discurso pra todo mundo mas a gente tem um discurso pra aqueles que estão com a gente naquele momento e a gente respeita aqueles que estão com a gente naquele momento e a gente respeita o sofrimento daquelas pessoas que estão com a gente naquele momento e se concordando ou discordando é uma agressão pra essas pessoas você dizer vou acabar com o estado de Israel a gente tem que respeitar isso a gente tem que escutar isso a gente tem que escutar porque se não escutar aqui vai escutar onde? em Oslo? daí você vai dizer não, Oslo foi uma brincadeira porque é Israel que não cumpriu sem se perguntar porque que Israel não cumpriu o acordo sem apoiar aqueles que estavam com o Rabin vai lá no museu vai lá ver como foi o assassinato o lugar dele ali no chão tá perto da praça onde a gente foi colocar lá a praça Marielle em protesto em associação com o que? com a defesa de um estado não sionista não fascista Israel sabe? posteou alambrado você tava num espaço em que o tempo todo se relativizou se ocultou se tratou como não problema como uma simples guerra como um simples conflito o genocídio impulso contra o povo palestino que já matou mais de 4 mil crianças isso é um absurdo isso é um absurdo ainda mais pra quem vinha não possa ter aproximação com a obra do Fanon com os debates anticoloniais e por aí vai eu espero sinceramente escuta você que conhece Fanon nunca nunca tentou pro fato que ele respeitava o apoio de Sartre ele respeitava o apoio daqueles que lutaram pela independência de Argélia na França a esquerda que se envolveu conheço várias pessoas que estavam nisso se envolveu na defesa da autonomia da determinação do povo argelino parece que pra 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 a leitura bipolar que só tenha enfim você a favor de um de outro não tem espaço pra divisão interna pro aprofundamento da divisão interna e veja que interessante é exatamente essa divisão interna vamos chamar assim que a sua posição está convocando ou seja nós dois que somos pela causa palestina que somos pela solução pra esse conflito não agora estamos um ofendendo o outro dizendo que há quem sabe mais fanon é isso cara que você receba uma boa chuva de críticas muito qualificadas que façam você pensar nesse tipo de coisa porque é isso eu não vou esperar muita coisa de uma organização oficial ligada ao Estado de Israel é isso uma organização oficial ligada ao Estado de Israel de Israel entra no site do IBE não tem nenhuma ligação com o Estado de Israel o IBE é uma instituição que critica o governo de Israel que subsidia a resistência em Israel entra no site da Casa do Povo o que que a Casa do Povo faz em São Paulo o que eles representam do ponto de vista do campo progressista são uma extensão do Estado de Israel é isso que você está dizendo não conheço direito ou tão bem a posição do Museu do Holocausto em Curitiba mas estive no Yad Vashem em Israel e fazem um trabalho importante não dá para a gente simplesmente fazer assim não existir tudo aquilo que a gente acha que está contra nós certo estão fazendo deles a gente está fazendo o nosso na perspectiva anticolonial de solidariedade ao povo palestino agora Christian essa sua fala foi pavorosa perspectiva anticolonial desculpa mas do 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 seu entendimento de anticolonial né o entendimento meio simplório né tem os colonizadores estão fora os nativos estão dentro então só tem uma voz aqui então o Hamas é que está defendendo essa voz e não o Fatah é mais complicado mais complicado você vem da política não pode ter um discurso simplificador desse tipo foi eticamente tenebrosa foi politicamente horripilante e foi teoricamente desqualificada durante toda a intervenção sabe e aí eu poderia com tranquilidade só dialogar com você a partir de bibliografia de autores e autoras israelenses e ou judeus mostrando que a sua abordagem sobre a questão palestina é uma abordagem que sim ajuda a apoiar e legitimar um genocídio é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no canal não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo compartilhar e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima bom então a gente vai ver como é que é essa abordagem e agora fica aberto para as considerações de vocês como é que é essa abordagem vou explicar um pouco melhor como estou pensando como é que essa abordagem está concorrendo para favorecer o genocídio simplesmente isso que o nosso amigo está dizendo Chris Dunker está falando a favor do genocídio bom eu vou começar assim pela pela ideia de que esse encontro ele acontece num contexto meio específico ele é um encontro sobre rock and roll Roger Waters antissemitismo e psicanálise ele é um encontro que estava marcado pelo menos um ano para acontecer por que Jones por que no 8 de novembro saberia me responder não porque o 8 de novembro é o dia internacional de luta contra o fascismo e contra o antissemitismo 8 de novembro é quando aconteceu a noite da quebra dos cristais cristallnacht na Alemanha quando as lojas as casas os lugares de comércio dos judeus foram simplesmente destruídos então se escolheu essa data que tem uma reverberação na Alemanha foi o dia também que caiu o muro foi o dia que aconteceram outros fatos vamos dizer assim importantes então se trata de uma reflexão sobre o antissemitismo esse é o contexto com a participação público majoritariamente de judeus preocupados com o crescimento do antissemitismo a partir da situação colocada em Israel e Palestina a partir de 7 de outubro ainda de forma mais grave agora vamos pensar nas pessoas aqui no Brasil com quem a gente está lidando como elas estão se sentindo como elas estão e aí a gente eu posso levantar dados para você de que de fato ocorrências antes semitistas tem acontecido mais e mais e também ocorrências contra islâmicos a islomofobia vem aumentando muito no Brasil a gente tem esse dado lá da da comissão de direitos humanos do ministério de direitos humanos com Silvio Almeida onde a gente estudou o negócio e para mim a surpresa esses dois antissemitismo ligado aos judeus e antissemitismo ligado à islomofobia crescendo muito no país e aí o seu comentário Jones é que isso tudo é uma armação do Estado de Israel é uma armação para dizer assim todas as críticas ao Estado de Israel são críticas aos judeus e portanto fatos de antissemitismo então você está desconhecendo fortemente por que as coisas foram ditas dessa forma nesse momento com as pessoas nesse estado de ânimo de espírito e por que Roger Waters foi eleito para enfim discutir na paralela o assunto ia ter um show dele marcado já há um ano em São Paulo e o Roger Waters ele é esse personagem compósito muito interessante para a gente fazer análise de complexidade porque ele criticou a ocupação na Cisjordânia em Gaza ok super legal ele criticou o governo Bolsonaro quando esteve aqui ok muito bem mas daí num show ele solta um porco com uma estrela de Davi poxa quer dizer a favor ou contra qual dos dois então Roger Waters é antissemita ou não é antissemita ele é no seu ser de que lado ele está olha os dados olha os acontecimentos ele tem letras críticas incríveis fizeram a cabeça de uma geração letras emancipatórias mas que a gente também pode ler nessa outra chave de bom soltar um balão em forma de porco com uma estrela de Davi você não considera antissemitismo é a invenção do Estado de Israel isso aí ou seja toda a razão para o que está sendo posto aqui e veja o meu argumento contra o seu tipo de análise apoia-se justamente nisso olha vamos separar o Estado de Israel do governo de Israel do sionismo do povo de Israel lembrando 70% dos habitantes de Israel são judeus 20 são islâmicos e 5 minorias muitas minorias drusos minoritas cristãos quer dizer é mais complicado bom existe uma série existe uma série e que se a gente não observa esses termos dessa série a gente não consegue ajudar a conversa a gente começa a dizer assim não Roger Waters ele só pode ser ou antissemita ou então crítico ele é as duas coisas em momentos diferentes e como é que a gente vai fazer para ativar a face vamos dizer assim crítica do Roger Waters e perceber a face antissemita não vai ser dizendo assim o antissemitismo dessas instituições que estão promovendo esse encontro ele é uma extensão da política do Estado de Israel gente não é isso eu acho que essa aí Jornice está errado está errado está errado em montar o pacote desse jeito bom eu iria também agora para suas pontuações numa outra linha por exemplo para mostrar assim no fundo como o teu discurso ele estava pendente ele estava vestiu óculos que o Chris Dunker é favor de Israel do Estado de Israel e então tudo o que aparece ali no que ele fala só pode confirmar essa tese por exemplo a Mestre Cerimônias fala existe uma seletividade na indignação então bom você se fica mais indignado quando acontece o terror de um lado e não do outro quando acontece a violência de um lado quando acontece mortes e violência contra mulheres contra crianças de um lado de outro qual foi a minha resposta volta lá o vídeo quem quiser o Bully vai colocar todos os vídeos dessa conversa minha resposta foi em parte em parte ou seja você diz isso é uma mentira isso é uma mentira que existe essa seletividade é muito é muito na bacia das almas assim não é possível que exista uma seletividade é lógico que sim ela pende para um lado no caso ela pende do outro certo é trivial que ela existe o problema é ir à frente jovens é à frente não é só de que lado que você está é como resolve para um psicanalista isso importa o processo para onde vamos e nem não só quem somos e quem quem está do lado certo da história a história tem tantas voltas bom como é que a tua atitude ela confirma isso que eu estou dizendo nos meus textos isso que eu falei nessa ocasião você projeta uma geografia política nossa naquele conflito é sua reação é basicamente isso você não não consegue perceber que existe ali uma uma diferenciação que não que não é exatamente assim favor ou contra quando eu digo assim olha esse é um conflito modelo porque ele é particular e universal pensei que você ia ter visto aí uma alusão ao Hegel ao Marx pensei que você ia notar que aí a gente está diante de uma potencial mudança na estrutura do capital do capitalismo pensei que você teria visto a alusão ao Hobsbawm quando é que termina uma era pensei que você teria visto uma crítica à ordem global à ordem mundial que se fez depois da segunda guerra mundial e talvez o conflito Israel-Palestina seja um sintoma dessa ordem ordem Bretton Woods ordem FMI ordem Unesco ordem FAO ordem que cria esse conselho de segurança à ONU que é inoperante ou seja eu estou fazendo aí uma alusão a processos que são muito importantes você é contra isso? você acha que isso é costear alambrado? isso é horripilante? isso é falta é déficit teórico? é falta de ética? quando eu digo assim olha o antissemitismo ele vai aparecer nessa conversa porque ele já está aqui como racismo pensei que você ia ver nisso a presença do Fanon eu pensei que você ia ver nisso problema vamos dizer assim de como as fantasias ideológicas são instrumentalizadas pelos políticos portanto pensei que você ia ver aí o Didi pensei que você ia entender aqui a alusão direta ou indireta a por exemplo vejo atrás do padre Júlio uma bandeira nazista e daí eu vou lá e ataco o padre Júlio e detorno o padre Júlio e ainda me diga o comunista cara e daí você vê o Chris Dunker atrás tem o o Instituto Brasil e Israel e daí você ataca o Chris Dunker isso é projeção dos nossos antissemitismos os racismos mal resolvidos que gera o que? uma conflitiva dentro uma conflitiva que serve pra que? eu te pergunto o que que ela nos transforma? pouco vamos ler Fanon como o colonialismo ele produz falsas divisões como ele produz oposições entre etnias como ele manipula como fez no caso da declaração de Balfour trabalhando vamos dizer assim duplamente na Constituição do Estado de Israel em 48 como fez na leitura da Guerra de Om Kippur em 73 que aliás Jones você sabia que nessa nessa manifestação de 71 na ocasião do que? da crítica a Gol da Meir estavam lá os Panteras Negras? então foi uma coisa que eu aprendi indo pra Israel de como dentro de Israel a gente tem uma tradição de luta de esquerda ligada a uma grebe ligada aos etíopes ligado a uma série de povos que foram chegando ao longo do tempo inclusive com experiências comunistas nos kibbutz não o Estado de Israel é fascista desde sempre desde a sua origem percebe que a tua declaração ela é falsa porque é genérica percebe que você tá errando né quando eu falo em identidades sintomáticas isso tem que ver com assim essa construção social do ou judeu ou negro ou israelense ou árabe ou palestino na qual parece você apoia as suas escolhas são identidades sintomáticas o que eu estou dizendo é vamos analisar essas identidades sintomáticas junto com tomadas de posição sim a favor da causa palestina contra o genocídio mas também olha lá global e local dialética já ouviu falar Jonas dialética as duas coisas em processo em processo pra onde vai se devir bom eu posso dizer assim você diz ah mas silenciou sobre o genocídio usou a palavra genocídio que seria uma violência pra esse contexto seria pessoas ali ah tá bom como se nunca tivessem ouvido que israel tá praticando um genocídio é assim que a gente vai se fazer escutar é assim que a gente vai fazer alianças assim que a gente vai reforçar resistência política então o silêncio nem sempre autoriza a gente tomar conclusões como você tomou ah não falou ah porque tá apoiando que que é isso que análise de discurso é essa não é bom mas mas conhece Spivak conhece Vina Das tem outros autores que Romy Baba né que vão falar que não é simples assim o discurso colonial aqui e lá né e isso que que a gente vê quando você cita né essa essa sequência histórica de lutas contra coloniais Ho Chi Minh Vietnã né Giap General Giap Mandela Martin Luther King você tá dizendo que eu me oponho a todos esses que eu acho que assim as bandeiras as lutas que eles que eles levaram elas são assim simplesmente reforço usado pelo outro lado não vejo isso não vejo não vejo não vejo porque é completamente diferente eu tô apoiando por exemplo a esquerda protestante católica que apoiava Martin Luther King inclusive entre brancos né eu tô apoiando aqueles que ajudaram Mandela a voltar pra pra o poder vários deles brancos eu tive lá na África do Sul conversei com eles vi o que que foi o processo né da Truth and Reconciliation né verdade e reconciliação teve que pôr todo mundo junto conversando ah é outro estado não meu caro é uma reforma né que passa pelo governo mas que passa pela palavra pelo acordo pelo acordo dentre as pessoas né e foi assim é nos Estados Unidos também na Indochina né não sei como é que você lê essa história de que a guerra é a política né por outros meios e o objetivo de toda guerra eu ou a guerra que é bom a gente não quer mas ela como é que a gente sai dela é voltando pra política isso isso é uma ingenuidade isso é uma uma conversa pra boi dormir isso é uma coisa asquerosa tô falando aqui uma bobagem teórica pode ser que eu não seja tão radical quanto você pode ser que o seu modelo de revolução refundar o que é o Estado até onde eu me lembro o Marx não era a favor do Estado mas parece que agora virou miserável miserável porque eu tô defendendo aqui uma uma posição transformativa de volta pra palavra já disse mais de uma vez do muro que muro você acha que eu tô falando é o muro de Berlim é o muro de Gaza rapaz não não pegou não pegou essa alusão porque eu não falei que era o genocídio que eu tinha que ser contra e tal cara dá pra gente trabalhar com metáforas silêncios palavras pra que os outros possam escutar reverberar isso quer dizer no dia lá a gente teve o lançamento do guia contra o antissemitismo né uma iniciativa super legal pode ser ah eu faria diferente etc mas você tá reduzindo isso aqui a propaganda de governo israelense é isso você que tem formação política que é uma esperança pro nosso país Jones Manuel como é que você como é que você faz isso consigo mesmo como é que eu vou conseguir te defender aqui depois disso olha muita suposição né muita briga olha tem uma fila bem grande de gente pra você brigar Jones você foi escolher eu põe a cabeça no travesseiro e pensa se isso não é uma bobagem asquerosa politicamente horripilante eticamente miserável e teoricamente desqualificada pensa lá pensa lá e depois você me diz aliás antes de você publicar eu vi que você tinha anunciado a live eu tentei falar contigo escrevi falei Jones vamos conversar tô vendo tô entendendo que você tá me tomando numa posição assim que não é não deu tudo bem talvez a gente consiga ir mais pra frente pena pena tanta coisa boa pra gente fazer isso aí pra mais controvérsias clique aqui no Aquerota Movemo e vamos em frente e vamos lá tchau tchau